MÚSICA Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado aqui na cidade de Rolim de Moura, na Avenida São Paulo, com a Barão de Melgaço, envolvendo um veículo Corolla e uma moto CG Titan 150. A nossa equipe de reportagem teve acesso às imagens, através de uma câmera de segurança instalada próximo ao acidente. MÚSICA Tanto o condutor da motocicleta e o motorista do carro foram encaminhados aqui para o Hospital Municipal. O condutor do veículo, ele veio encaminhado pela família. Já o condutor da motocicleta, o corpo de bombeiro compareceu ao local e trouxe aqui para o Hospital Municipal. Recebeu os atendimentos, mas não resistiu e veio a óbito aqui em Rolim de Moura. MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri